Olá, meu nome é Isadora Tabe, eu sou jornalista e produtora de conteúdo online, moro aqui em São Paulo e vim mostrar a transformação da minha cozinha para vocês. Esse era um espaço que sempre precisou de uma reforma completa e eu sempre busquei uma maneira de fazer isso de uma maneira barata, rápida, sem quebra-quebra, que eu pudesse fazer sozinha. E aí, histórias de casa e tinta subnil entraram para me ajudar nessa transformação completa e o resultado vocês veem aqui. E nesses processos todos eu já pintei muitas paredes, já mudei muito móvel de lugar, já fiz muita coisa louca aqui, mas essa reforma aqui da cozinha foi muito especial porque ela foi toda diferente. A cozinha aqui de casa era uma dessas cozinhas dos anos 80 que passou por uma reforma, mas uma reforma bastante datada, então os azulejos tinham uma carinha bastante antiga, os móveis também, uma cara bastante antiga e era a única parte da casa que estava realmente destoando do restante da decoração. Esses azulejos, eles já eram pintados, eles são os azulejos originais, só que já foram pintados com tinta epóxi quando eu entrei aqui e agora eu repintei com a tinta multi-superfícies da Souvenir Branca. As tintas da Souvenir facilitaram muito esse processo porque elas são muito fáceis de aplicar, elas secam rápido e não tem cheiro, então foi tudo feito no meio da quarentena, com a gente em casa trabalhando, os bichos passando, mas deu tudo certo!